Eu olhava os YouTube, esses YouTube que estão aí hoje, falavam uau, 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 meu Deus, como é que o cara sabia que era uma venda ali, meu Deus, como é que o cara sabia que era uma compra ali, ai meu Deus do céu, que que eu vou viver isso? Isso, irmão, isso aqui é com um contrato corrido, um contrato você bota 10, bota 20, 30 contratos, irmão, acabou, sem contrato acabou, sem contrato acabou, isso aqui é um contrato corrido, imagina 2, 3, 5, 10, né, irmão, dá pra pegar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia dá pra pegar, só depende de você, então todo dia a sala tá ali, todo dia, todo dia, todo dia, dá pra bater meta, irmão, cedo, você bater meta cedo, todo dia e pra fora, né, então eu tenho orgulho de dizer, a gente tem aluno que tá recuperando perda de 1 milhão, a gente tem um aluno que perdeu 1 milhão em 500 mil, já recuperou mais de 1 milhão, a gente tem aluno que perdeu 5 milhões, 5 milhões, já perdeu, já recuperou mais de 1 milhão, então assim, não é fácil, não é fácil, eu acho que qualquer YouTube que chega e prega que é facilidade, você vai ganhar aqui, eu vou ensinar a fazer mil reais por dia, eu acho que tá sendo, tá te chamando de besta, de bobo, tá te chamando de bobo, todo mundo que chega aqui, eu falo a mesma coisa, eu tô com 10 mil pra operar, como que eu faço? Entra com 1, 2 contra 1. Ah, pastor, eu tô com, eu tô com, ó, eu tenho aluno que tem 1 milhão, eu tenho aluno que tem 1 milhão alocado, 1 milhão, esse que fez agora 122 mil hoje, ele tem 1 milhão alocado, né, ele entrava em gol louco, né, ensina ele a gerenciar, ensina ele a, a falar, ó, você vai entrar levinho, depois você vai se alavancando, quando o mercado for se alavancando junto, o mercado vai se alavancar junto, você vai se alavancar junto com o mercado, não adianta você se alavancar antes do mercado se alavancar, se o mercado não tá alavancado e você tá se alavancando, você vai ser a comida, você vai ser a comida, essa é a verdade, né, então eu já paguei 15 mil em curso, acho que foi o curso mais caro que eu já paguei, 15.700 reais, eu já paguei 7 mil em curso, foi mais de 100 mil de curso pago, coisa, muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa top, coisa tem que não valia de nada, não era nada. Tchau, tchau.